E hoje em dia o que nós queremos também, e isso mais uma vez assenta muito no nosso trabalho aqui, é experiências, é as marcas a serem experienciadas por aqueles que nós gostamos de seguir, é muito isto, e é muito este o nosso trabalho, o que é? Quando nós fazemos campanhas com os influenciadores, nós recebemos o briefing da marca, como é óbvio, as necessidades, o que é que a marca quer comunicar, e o que nós tentamos ao máximo responder é qual é que é o criador de conteúdo, porque estes influenciadores são todos criadores de conteúdo, portanto não há aqui uma campanha de publicidade com um script detalhado e único para cada um destes influenciadores, não é assim, não. Cada um deles interpreta aquilo que a marca pede e de acordo com aquilo que eles gostam, daquilo que eles sentem e daquilo que eles sabem que a sua audiência aceita e segue e se identifica, passam a mensagem da marca. Portanto, eu acho que isto tem muito mais valor, porque nós toda a vida, é engraçado às vezes, um bocadinho à somência do que tu estás a fazer, mas é engraçado nós percebemos como é que nós nos comportamos enquanto seres humanos e é assim, nós gostamos muito da recomendatória, nós sempre gostamos, nós sempre gostamos de pedir conselhos, sempre que nós temos que fazer uma compra de um valor mais considerável, nós gostamos de saber se o nosso amigo gosta, se a mãe aprova, se a namorada está de acordo, portanto nós precisamos aqui quase sempre de reunir um consenso e isto é exatamente aquilo que nós temos no digital, especialmente quando nós seguimos estes ditos influenciadores, que eu tenho a opção de dizer se quero ou não seguir aquela determinada pessoa, uma vez que eu me identifico com o que ele faz, uma vez que eu me identifico com o conteúdo que ele cria, eu gosto que ele me diga como é que ele gosta de ver Coca-Cola, gosta de ir passear, gosta de, ou seja, eu gosto muito de ter esse tipo de informação e aqui, ok, levantam-se outras questões que é, o influenciador quando faz uma campanha tem que ser honesto, tem que ser transparente, tem que ser fiel para a sua audiência e para a marca que está a comunicar, exatamente, não é, porque assim não faz sentido, tu hoje teres um influenciador que vai dizer que gosta muito de limão e amanhã vai dizer que detesta o limão, pronto, tem que haver coerência, tem que haver transparência e eu acho que nós, cada vez mais, queremos isto e queremos muito ser impactados por este tipo de publicidade, ou seja, a publicidade antiga, aquela publicidade chata de pre-rolls, que nós queremos só ignorar anúncio, ignorar anúncio, nós não queremos isso e às vezes até são vídeos espetaculares, são campanhas maravilhosas, mas isso não nos diz tanto do que quando nós temos à nossa frente alguém que está a viver a experiência com o produto, que está, bem, por isso, assim, mais uma vez aí, ok, eu não digo que uma tem que ser excluída face à outra, mas tem que haver aqui complementariedade, bastante complementariedade. Portanto, esta é a forma que eu encaro a publicidade.